Gente que informa, gente que ouve, gente que fala, gente que opina. Juntos, eles apresentam o Jornal Gente, um dos mais tradicionais programas de rádio do Brasil, agora na tela do Band News TV, ao vivo de São Paulo, de Brasília e da Europa. Com muita informação, bastidores da política, análise, opinião, entrevistas e prestação de serviços. Notícias do Brasil e do mundo para você ficar conectado com tudo o que é importante para o seu dia. Jornal Gente, estreia dia 2 de maio, às 8 da manhã, ao vivo, de segunda a sexta, no Band News TV.